Tu tá acostumado com live aqui no canal, né? Tu tá acostumado com coleção mais pesquisa? Tá acostumado com causos? Até mesmo com o Só Conversando? Dá pra se chamar esse um Só Conversando? Não, isso aqui vai ser um vídeo de review. O que? O HDR fazendo review? Como assim? Tá comentando quadrinhos? Eu não vou comentar somente quadrinhos que eu possa vir a comprar, o que são lançamentos ou não, ou coisas que eu tenho aqui na minha coleção, que não são necessariamente um vídeo do coleção mais pesquisa, mas são uma indicação de leitura. Eu vou analisar uma obra, eu vou dar algum comentário técnico que seja, mas principalmente sobre o que é contado na história. Não é spoiler em si, mas é um material que se você quiser ler, vai atrás. Os links sempre vão estar aqui na descrição do vídeo. E se você é apoiador, você ainda pode fazer parte do nosso grupo de leitura lá no nosso grupo do Discord e participar uma vez por mês do nosso grupo de discussão sobre o quadrinho a ser sugerido para a leitura do mês. Você que tá fazendo um TCC, que é uma análise mais profunda, mais objetiva sobre obras que você tá colocando na sua pesquisa, ou até mesmo você gosta tanto de um quadrinho que quer ter todos apanhados de uma determinada obra, vem fazer com a gente parte desse grupo de leitura no nosso grupo do Discord. Já vou avisando, se você vai ver um desses reviews aqui no canal, a publicação que eu venho a escolher é porque eu curti ela, porque ela tem algo bacana a oferecer e não tem acordo, não tem, ah, é porque saiu de promoção na Amazon, vou botar o link. Nada contra quem tem essa estratégia comercial, mas falo pra vocês, assim. É porque eu tô recomendando essa leitura, não só como fã de quadrinhos, mas também como professor de arte sequencial. Meu Deus, é um pelo da barda. Porque quando eu vi essa notícia sobre essa biografia do Jack Kirby em quadrinhos, feita pelo Tom Scioli, eu não conhecia o trabalho do Tom Scioli. Eu devia ter conhecido antes, porque eu vi que ele é muito fã do Jack Kirby e ele tem uma pegada bastante retrô no traço dele e foi uma escolha estética dele. E ele é um dos caras que ainda faz o letreiramento à mão. Eu descobri que ele tem trabalho na IDW, ele tem trabalho também, ele lançou na Image, se não me engano era God Land, isso, God Land. Isso, eu tinha visto algumas capas, eu pensei, nossa, uma pegada é muito Jack Kirby. E é o quadrinho autoral dele também. Ele na IDW, ele fez encontro de comandos em ação com Transformers, fez minissérie dos Gobots. E recentemente ele fez umas pequenas HQs digitais, que acabaram sendo uma compilação de uma linha editorial da DC chamada Young Animals, que eram uns quadrinhos com a série Super Powers. Acho que é fazendo alusão a toda aquela mítica que tem em volta dos brinquedos, que tiveram também muitos designs feitos pelo Kirby, né? Tinha personagem do quarto mundo, quem vai lembrar do desenho de Super Amigos tá ligado. Esse quadrinho, ele é uma produção bem recente, né? Ele foi feito em julho de 2020, ou seja, teve a sua publicação em meio à pandemia. E a Conrad, aqui no Brasil, fez como primeiro lançamento de 2021, essa biografia em quadrinhos. Eu não pensei duas vezes, apesar de ter estranhado um pouco, e eu já vou explicar porquê, de comprar o meu exemplar. A arte do Tom Scioli mostrava o Kirby assim. Eu pensava, o quê? Mas isso aqui vai sendo traço de mangá? O que ele tá querendo dizer com isso? No decorrer do meu review, você vai entender porquê. Eu sei o seguinte, cara, a Conrad lançou, acabamento muito bonito, tá bem próximo do que foi a publicação lá fora também, pelo que eu ouvi falar. Uma das coisas que o Tom Scioli deixa bem claro no início dessa biografia é o seguinte, ela não é oficial. Ela é uma biografia que tá muito baseada em relatos feitos não só pelo Jack Kirby, mas pela Ross, a esposa dele. E também tem alguns trechos que tem o ponto de vista do Stanley Lieberman, mais conhecido como Stan Lee. Mas boa parte aqui são de depoimentos do Kirby. Ainda bem, né? Porque é uma biografia sobre ele. E, sabidamente, ele faz todo um glossário com essas notas, dizendo exatamente de onde vieram os depoimentos, que trechos que são. E aí, quando tu começa a ler, tu vai notando que é uma narrativa bastante seca. A própria estrutura de página que ele escolhe é uma estrutura bem engessada, eu diria. Que de vez em quando tem seis painéis, de vez em quando tem cinco painéis. Vai variando, bastante. Poderia-se, tranquilamente, fazer isso aqui como uma tira. Pelo formato mesmo dos quadrinhos. Inclusive, quando tu avança décadas à frente, e tu chega nos anos 90, que tu tem todo um apelo gráfico em si. Mas o Tom escolhe essa estética bem de tira de quadrinho. O tratamento gráfico também, que isso aqui é original da publicação, tem um tratamento de filtro envelhecido nas páginas, pra tu ter uma sensação com o papel fosco, também ficou bem interessante. Uma sensação de que tu tá pegando um GB velho. Até aí, design gráfico. Mas vamos falar da história. No início, eu achei bastante seca a progressão da história. Porém, eu achei bastante fidedigna, porque pega próprios relatos do Kirby, e as transições ou possíveis migrações de narrativa, de um ponto pra outro, são liberdades de escolha do autor. Só que uma coisa que me agradou bastante, é que quando tu tem o ponto de vista da esposa do Kirby, da Ross, você tem, além de uma outra escolha estética pro balão, de narrativa em off, tu também tem os trechos em que a Ross deu entrevistas. Algumas delas dadas depois do falecimento de Kirby também. Que também estão relacionadas nas notas finais aqui. E o trecho em que o Stanley entra na história, ou seja, ele se torna um personagem dentro da narrativa, surge como pessoa dentro da vida do Jack Kirby, já quando ele tava na Timely, e o Stanley tinha 16, 17 anos, era filho da esposa do dono da Timely, né? Você começa a perceber que, sim, existe um contraponto, ou seja, não fica apenas se guiando em uma verdade. E justamente não se guia em uma única verdade, que um dos méritos dessa biografia em quadrinhos, é que mostra que o Jack Kirby era um ser humano tempestivo, não levava desaforo pra casa, e era muito falho, às vezes, com o modo dele tratar determinadas coisas. Na infância dele mesmo, você percebe que chegava um ponto que ele tava procurando confusão. No início, quando tu começa a ter o primeiro contato dele com quadrinhos, que antes eram as tiras de quadrinhos de jornal, depois ele acha uma revista pulp num bueiro, que essa história é bem conhecida, ele já relatou por diversas vezes em entrevistas, e aí ele começa a descobrir trabalhos de outros autores, isso também é uma coisa muito interessante, quando ele comenta da jornada de outros artistas, que passaram pela carreira dele, ou trabalharam no estúdio dele, ou foram colegas dele, na época que ele trabalhou no estúdio do Eisner. Já a jornada dele dentro da Marvel, que ele cita os colegas dele de Marvel Comics, de DC Comics, e até nos anos 90, tu tem ele conhecendo os moleques, naquela época da Image Comics, entre tantos outros profissionais, os auxiliares deles, que se tornaram grandes autores e pesquisadores de quadrinhos, entre deles o incrível Mark Vanier. Quando você olha isso, tu percebe o quanto que ele respeitava essa paixão pelos quadrinhos. E aí é que vem algum ponto que no início, quando eu estava achando estranho que o Kirby estava sendo desenhado todo estilizadinho, parecia um gurizinho, né? E todos os personagens não seguiam muito essa lógica. Eles tinham uma lógica com um traço mais realista, a fisionomia pegando bastante o likeness até, da pessoa que está sendo citada no livro. Likeness, para quem não sabe, é o termo que a gente dá para aparência visual. Quando você vai fazer um desenho baseado numa pessoa real, você está se preocupando com o likeness, com a fisionomia. Mas o likeness é um terreno que você leva para as action figures, para personagens feitas em três dimensões, em 3D, computação gráfica, para jogos, para esculturas, e assim por diante. Uma coisa que eu estou comentando aqui, que realmente me fez aceitar essa retratação do Kirby, é no momento já, quando ele está mais velho, e ele já estava, não digo se cansando, mas ele estava lá, dando murro em ponta de faca, tinha acabado de sair da Marvel pela primeira vez, e foi para a DC Comics, criou o quarto mundo, teve todos os conflitos editoriais, alguns desses conflitos que eu até comento no primeiro coleção mais pesquisa, o link está, o card está aqui. O Kirby, ele se olha no espelho, primeiro ele se vê com esse visual aqui, estilizado, e de repente, ele se olha de novo, e o Tom, o artista da graphic novel, ele desenha o Kirby com os traços reais. Tu nota que, a gente vê ele com os olhos brilhantes, sabe, com aquela cara de empolgação, com aquele ímpeto de moleque, é como ele vê a sua paixão pelos quadrinhos, e em um breve momento na graphic novel, ele parece que fica quebrado emocionalmente, como se ele fosse realmente largar tudo. E aí ele volta, é numa fração de segundo, nesse momento foi que caiu a ficha, é por isso. Aí tu começa a entender porque todos os outros personagens, como ele os via, eram pessoas comuns, e ele, o Tom, está querendo nos mostrar que ele estava sempre sendo aquele molequinho que achou o gibi no bueiro, aquele molequinho que ficava fascinado com as cores dos personagens, e tudo isso. Então aquela paixão de ser criativo está ali. Um dos momentos realmente que me deixou bastante espantado, sendo fã do Jack Kirby, você que é assinante aqui do canal, inscrito no canal, sabe que eu adoro o Jack Kirby, já escrevi introdução de livro para a incrível biografia que o Roberto Guedes fez sobre o Jack Kirby, primeiro material bibliográfico destinado ao autor aqui no Brasil, recomendo que você procure também pela Editora Noir. quando o Kirby vai para a guerra, que no início, o Jerry estava recém casado com a Ross, e ele resolve então servir, e aí ele vai trabalhar em reconhecimento, ele fazia cartografia nas áreas onde podiam ter explosivos, uma das etapas mais perigosas que tem. Eu não vou dar muito spoiler, quem já leu sobre o Jack Kirby já viu que ele passou maus bocados na Segunda Guerra, que quando ele voltou, ele estava tão cansado da realidade, que ele mergulha de cabeça no mundo da fantasia, dos quadrinhos, do sci-fi, porque de amarga já bastava a realidade e as coisas que ele viu na guerra. São 20 páginas do Graphic Novo destinadas a esse período, mais ou menos, uns 19, 20 páginas, vai. Tem momentos, assim, que tu fica pensando como deve ter sido, sabe? Eu vou pegar o mais leve, o mais leve, o mais leve, e realmente é o mais leve aqui, pra você não se chocar e também pra você ter o mesmo impacto que eu tive, porque mesmo sabendo da carreira do Kirby, uma coisa é você ouvir ele relatando, outra coisa é tu ver isso sendo representado visualmente, e ele até representava isso visualmente quando ele fazia quadrinhos de guerra, meio que a contra gosto, só que ele sempre procurava deixar um lado um pouco mais suavizado, né? Mas aqui a coisa pega pesado. Um dos fatos leves, ele tá fazendo um reconhecimento numa região que foi bombardeada em Paris, e eles chegaram cerca de alguns dias depois do dia D, né? Que é o dia que o exército chega na Normandia, e ele tá andando sozinho lá pra um vilarejo, ele entra nas ruínas do que seria um hotel, uma região bem chique, assim, e aí ele vê um vulto no meio das sombras, um barulho, assim, e aí sai um cão, um cachorro, todo queimado, carcomido, ferido, com um olhar mais humano que ele já viu na vida, ele comenta, assim, e aquele cachorro começa a encarar ele, parecendo que tá condenando ele, toda a humanidade dizendo assim, foi vocês que fizeram isso comigo, por isso que eu tô assim, né? E o Kirb fica chocado com aquilo. O que acontece depois, eu não vou contar, mas é horrendo, vários momentos, quando o Kirb teve preso sendo interrogado também, por oficiais nazistas, entre outras coisas. Esse é um dos pontos também bem fortes, assim. Outros pontos nem tão, assim, mais curiosos, né? Por exemplo, o que eu falei lá no Causus, ele trabalhando no estúdio do Eisner, aí, quem viu o Causus justamente sobre essa história, que era o Kirb e Eisner contra a máfia, né? Acho que foi o nosso primeiro Causus, inclusive. Tá o link aqui também na descrição. Isso foi relatado num álbum do Will Eisner, O Sonhador é o nome da história. Aqui a gente vê o ponto de vista do Kirby, justamente baseado nos relatos dele. E quando ele conhece o John Simon também, tu começa a vibrar pela criatividade dos dois, tu começa a ficar bastante incomodado quando tu vê o modo como eles são tratados na Timely, vendem muita, muita, muita cópia do Capitão América e não conseguem ganhar as comissões que eles tinham acordado, né? Com o Martin Goodman, que era o dono da Timely. Andando, andando a história, chega até a época da Marvel, ele indo procurar o Stan Lee, que ele tinha jurado que ele quebraria a cara dele se visse ele de novo, porque ele tinha certeza de que o Stan Lee tinha dedurado ele e o Joe Simon quando eles estavam sem receber os royalties. Eles foram pegar trabalhos na DC também, né? Pra desenvolver projetos lá, meio que como um troco em cima, né? Do Martin Goodman que não tava dando o retorno pra eles de royalties do Capitão América. Tavam fazendo isso em segredo e antes do material começar a sair nas bancas, eles são despedidos pelo Goodman, provavelmente porque o Stan Lee, estagiário dos dois, dele e do Joe Simon, ouviu o Titi pelas costas lá. Ele vai procurar o Stan Lee se sentindo humilhado e os dois começam a construir a Marvel. E aí vem aquele aquele clinch, né? Dos fãs do Stan Lee, dos fãs do Jack Kirby que existe muita contestação, né? Obviamente o livro do Roberto Guedes aborda isso muito bem. Ele pesa bastante sobre a função que o Stan Lee tinha na obra da Marvel, né? Feita pelos dois. Mas aqui a gente também tem bastante o ponto de vista do próprio Jack em entrevistas. E tu começa a comprar bastante a dor dele, o porquê dele ter se submetido a isso dentro da Marvel por muito tempo. Porque ele tinha perdido trabalho, né? Ele tinha peitado os antigos patrões dele na época das tiras do Sky Masters que foi até publicado pelo pessoal do Pipoca e Nenkin. A coisa chega ao ponto do Kirby sair da Marvel e ir pra DC. Tem todo o calvário que ele passou na DC. Não tanto, mas ele tava se sentindo no controle da situação. Mas o final... Sabe que eu sou fãzão do Kirby? Eu fiquei muito emocionado no final. Porque o final ele te tira o Kirby de soco. E isso que eu tô falando não é um spoiler. Todo mundo sabe Jack Kirby veio falecendo dia 6 de fevereiro de 1994. E na narrativa ele é tirado da gente. Nós que estamos mergulhados na vida dele vendo as crianças, os filhos dele crescerem. Vendo ele envelhecendo. Vendo ele e a Ross tornando cada vez mais companheiros. Eu só vou dizer pra vocês assim. Quem não ficar um pouco emocionado com isso é porque... Eu não vou dizer que morreu por dentro aquelas coisas que o pessoal diz assim. Mas é porque tá lendo isso de uma maneira muito imparcial. E no momento que tu entra em quase 200 páginas mergulhando na vida dele é difícil tu ficar imparcial. Tá recomendadíssimo. O link aqui tá na descrição. Aproveite porque entenda que a proposta estética escolhida aqui pelo autor é uma proposta pra corroborar na narrativa. A própria estética de Tira e a tradução. Meu amigo Érico Assis que já traduziu obras muito legais como o livro da história secreta da Marvel Comics entre tantas outras. Ele vai muito bem aqui e ele consegue fazer uma pesquisa em retrospecto dos nomes originais dos personagens de quando eles chegaram a ganhar sua publicação aqui no Brasil. Então Fighting American aqui tá com outro nome. Existe uma pesquisa em retrospecto muito boa então os parabéns pro Assis que ele fez um trabalho bem legal aqui também. Meus parabéns a Conrad editora que trouxe uma obra que meio que quebra um pouco a secura que tava tendo de obras biográficas sobre quadrinhos. E por que que eu digo de secura? Porque a gente teve a editora script publicando a biografia do Bill Finger a gente teve também tempos atrás a biografia do Joe Schuster e a gente não teve mais nada em quadrinhos né? Deixando bem claro em quadrinhos. A gente não teve mais nada assim que pudesse pegar um grande público fãs de quadrinhos seja eles de super-herói ou de outras linhas. A própria obra do Geisner que a De Vire tem republicado também em acabamento muito bom ela é biográfica em si mas a gente não tinha tido ainda algo assim. Então eu acho que este livro assim como o livro do Roberto Guedes são boas indicações vou deixar o link aqui pra ambos mas em especial aqui ó dei uma valorizada nesse lançamento agora aqui tá valendo muito a pena. Então esse aqui é o nosso primeiro review espero que você tenha gostado você vai ver mais obras sejam elas lançamentos ou não sendo comentadas por mim aqui não esquece de dar um like se você gostou não esquece de compartilhar se você lembrou e se você explorando aqui todas as playlists do canal aqui tá começando a se apaixonar pelo nosso conteúdo considere se tornar um membro apoiador também vai em colabora.ai barra daniel hdr a nossa plataforma de financiamento coletivo parceira do canal ou então vai aqui no seja membro mesmo só R$4,99 por mês e você já nos ajuda a gerar um conteúdo não só aqui de vídeos exclusivos mas também de muito artigo pra download muitos eventos especiais no nosso canal do Discord vem fazer parte dessa grande comunidade conosco aqui um abraço lá vem a Barta oi hum é quem te assustou foi uma lagartixa hein não foi uma formiga não não sei quer vir no meu colo vem no colo pra eu sair daqui a 10 segundos vem que tá gravando minha filha sobe você leu também a biografia do Kibbe? viu que vida sofrida que ele teve? mas que criatividade louca que ele teve também gente adorei isso ó ela tá querendo ler eu acho que você vai querer ter também vamos lá dar atenção pra a barda e o livro eu já vou avisando que esses reviews que você vai ver aqui no canal agora tem um mosquito voando na frente da câmera não dá assim e o Então, vamos lá.